Olá, enfermeira Lucy. Hoje em que falamos sobre cancro de próstata. Que cancro de próstata é o tipo de cancro mais comum no homem. E aquele cancro está a afetar só o homem. Por modo que a glândula de próstata não está a acelar só no homem. O que aquele glândula está a fazer? É nutrir e transportar a espalda. E produzir um fluido que está a fazer aquele trabalho que inflama os cossos. Então, o que pode causar aquele cancro? E causa é desconhecido, mas... Ou que tem alguma mudança nas células daquele glândula de próstata. Então, aquela mudança está a causar células anômais. Aquelas células anômais estão desenvolvidas para tumor, para cancro de pósito de spate. Então, tem fatores de risco também. Por exemplo, idade de pessoa, idade de homem. Homens, a partir de 40 anos, que têm alguma história de cancro na sua família, podem desenvolver aquele cancro de próstata. Também, homens, a partir de 50 anos, também podem desenvolver aquele cancro de próstata. Se ele tem história ou não. Outra coisa é raça. Falando-me, homens pretos, quer dizer, raça negra. Está sofrer aquele doença, que ele não sabe a morte, mas é sim. Outra coisa é estilo de vida. Vida, sedentarismo, falta de exercício, obesidade, alcoolismo. Pessoas que estão formativo, coisa achar que pode causar aquele cancro. É um risco de fatores que pode causar. Então, outra coisa também é alimentação. Então, eu tenho que cuidar do que não está comendo. Então, vou dizer que são sintomas daquela doença ali. Um homem que tem aquela doença pode ficar cheio de dores nos ossos. Qualquer dores nos ossos. Sim. Outra coisa também é disfunção eritil, dificuldade em ejaculação. E outra coisa, aquele homem pode odiar, está ficando odiar sangue na urina, sangue na semente. Outra coisa também, está tendo dificuldade na urinação, na missão. E pode sentir dor, está ficando a urina cheio, cheio durante a noite. Muito coisa achar assim. O corpo de amigo, o pai, está ficando dor, está ficando dor. É mais difícil para o hospital mais cedo. Alguém pode perguntar, o que você não pode fazer para prevenir aquela doença ali? Ou está controlando o que você está comendo, alimentação. Ou está fazendo exercício. Ou está fazendo exercício. Evitar vida de sedentarismo. Para de fumar. Não é fácil, mas pode fazer o que você pode prevenir. Também, se não vai, acha ou busca, tratamento mais cedo, mais fixe. É mais fixe prevenir de que trata também. Então, não tem que ir buscar tratamento mais cedo. Quando mais cedo, que não descobri aquele tumor ou cancro. Mais fixe de tratamento. Sem, tem tipos de tratamento. Tem terapia hormonal e radiação. E tem cirurgia. Mas tudo tem complicações. Você entende? Então, por isso que não tem que prevenir. Mas que cura. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Por favor, curtir. Compartilhe aquele vídeo ali. E subscrever também. E obrigada. Love you guys. Deus abençoe. Deus cunha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.